Bom dia, oi para vocês. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração. Olá, olá pessoal. Que Deus seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de agradecer ao nosso Criador, aquele que fez o céu e a terra e tudo que nela contém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um suplemento alimentar, que é a espirulina. Nós não estamos... Já tomou ela hoje? Tem que tomar. Eu tomei a minha. Amor, fala um pouco aí sobre a espirulina. Que é um suplemento alimentar, isso é óbvio, né? Ela é mais indicada como suplementação alimentar. Ela substitui até um bife de boi, uma cacada vermelha, um bife suculento. E ela é uma alga, né? Por isso ela é natural. Ela é verdinha, olha. E para quem quer emagrecer, pode tomar três vezes ao dia, três cápsulas. Manhã, tarde e noite. Se você tiver alguma dúvida, procure o seu médico. Ela vai trabalhar asma, bronquite, alergia, problemas respiratórios. A imunidade. Isso. Ela vai trabalhar o seu fígado. Vai dar resistência física. Ela vai, se você tem alguma infecção no fígado, ela vai... Isso. Se você toma muito remédio... Ela vai promover uma limpeza do seu médico. Isso, porque ela vai eliminar todo chumbo e todo mercúrio. Todo metal pesado. Todo metal pesado. Sabia que tudo que passa na pele, ela vem... Que você ingere. Ela entra na corrente sanguínea e vem para a pele. Por isso, muitas pessoas, ao eliminar a mancha do melasma e tal... Sabia que o melasma é um metal pesado que chega ali... Que acumula ali também. Que acumula. Ela pode eliminar também a espirulina. Com certeza. Isso. E ela vai proteger o seu fígado de todas as infecções. E outra coisa, para quem é diabético... Também. Não, excelente. Eu estou usando, inclusive, porque eu faço uso de remédio para diabetes. Então, esse com que eu diminuísse pela metade. Olha, a metformina. Esse. Isso. Ela elimina o açúcar no sangue. Olha, e ela também, uma coisa, ela é usada na NASA, né? É como a alimentação, a suplementação dos astronautas. Por quê? Como que eles vão ter aquele prato, aquele PF, entupido de feijão com arroz, macarronado? Não tem. Então, para as pessoas... Para as pessoas que têm essa ansiedade para comer, é bom tomar, porque ela vai tirar essa ansiedade. Ela vai trabalhar o seu cérebro, amor. Ela foi usada lá naquele acidente de Chernobyl, sabia? Para proteger as pessoas daquele... o efeito da irradiação. Ah, sim. Só as pessoas pesquisarem e se informarem. Outra. Ela vai trabalhar a visão. Ela vai trabalhar o coração. Ela, olha, amor... A imunidade, aumenta a imunidade. Isso. A aumenta a resistência física, viu? Sem ganhar massa? Não, sem engordar. Ganha massa muscular vermelha, massa magra. Isso. E outra coisa também, ela é boa para o cérebro. Por isso você é bom na matemática. Por isso que você tem... Reflexo. Reflexo, né? Rápido. Eu também, né? Dispenso o elevador pela escada. Mais na escada, nós moramos no quinto. Isso. Isso aqui para os atletas também. Você que faz caminhada todo dia aí, toma espirulina para você ver. Outra coisa também. Vocês que trabalham ou com a mente ou mesmo com o corpo lidando, isso aqui vai te dar mais... Disposição. Disposição. Energia. 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 Olha, ela previne para que você não tenha infarto ou cardio. Ela é contra o envelhecimento precoce. Ajuda a combater o envelhecimento precoce. Olha, amor, eu falo muito para o pessoal. Previna. Olha, você tem aquele dizer, né? É melhor você gastar com a saúde... Do que gastar com a doença. Do que gastar com a doença. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso é muito caro. O remédio também é caro. Isso, o remédio é mais caro. Então, olha, quem não pode tomar espirulina? Ela já dá como até doenças cardiovasculares. Isso. Fortalece. O coração. Mas deixa eu deixar aqui, para eles aqui. Olha, quem não pode tomar espirulina, amor? Só as grata que estão amamentando ou que tem alergia a ele, né? É, quem está grávida, quem está amamentando... Ou tem uma alergia ao medicamento. Mas é muito raro, porque ela é uma alga. Quando você vai comprar, está escrito aqui apenas modelador de apetite. Mas, na verdade, vai muito além de modelador de apetite. Isso. Olha, e pesquisa feita pelos chineses, né? Ela contém a vitamina E e o silênio. Excelente, passado. E isso, os carotenoides e ácidos fenólicos. Me ajuda aí, amor. Fenólicos. Além disso, ela é antioxidante, ajudando na proteção do corpo contra o câncer. E os diabéticos? Tem muita vantagem em usar. Porque ela combate a glicemia. E sabia que ela diminui até 80% das doenças do câncer? Do fígado? É, protege muito. Protege porque ela é antibacteriana. Ela é um antibiótico natural. A gente combate a anemia também, viu gente? Isso. As pessoas têm problema de anemia. Quem tem anemia aí. E outra coisa. Eu não sei se eu... O sistema imunológico. Isso. Aumenta a resistência, doenças infecciosas. Quem tem sinusite. Problema respiratório no geral. Principalmente problema respiratório. Espirro, corrimento de nariz. Lagrimal. Lagrimal. E muito tudo aquilo que ataca o sistema respiratório. E ela trabalha também o... A gente dá resistência. Amor, ela trabalha o globo ocular. É, trabalha o globo ocular. É. Pra quê? Pra que você... E pra quem tem cândida? Ah, verdade. A gente vai combater a cândida. Pessoa que tem esse problema de cândida. Viu gente? Fica esperto. Olha, eu e minha esposa não recebemos nenhum centavo. Mas nós gostamos de divulgar o que é bom pra todos. Devem ser compartilhados. É verdade. Às vezes as pessoas desconhecem um produto simples, natural, sem química. E que não custa tão caro. É só procurar nas casas de produtos naturais. E ela trabalha o sistema imunológico, né amor? Ela aumenta a produção de anticorpos que afetam a sua imunidade. Isso. Ela ajuda, como eu disse, na proteção do fígado, evitando também que você tenha gordura. Ela trabalha no fígado. É. Olha a coisa. O corpo gordo é um incúmodo. Ela protege. Ah, outra coisa. Eu disse, vou repetir. Para você que toma vários tipos de remédio, é bom você estar tomando para eliminar e desintoxicar seu organismo de toda essa química que você absorve todos os dias. Pessoal, vamos terminar por aqui. Qualquer dúvida... Espero que tenha sido útil a informação sobre esse produto. Porque como está sendo para mim... Para você também, né? Isso, verdade. Olha, gostaria que vocês estudassem direitinho, né? Parassem, observassem, assistissem esse vídeo. Não deixe de deixar o seu like. Compartilhe com quem você ama. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Nós temos novidades, assim, que é bom para a gente. Nós estudamos muito para levar para vocês, para que tenha boa saúde. Para que você gaste na saúde. E não com a doença. Olha, espero bater... Ah, gastar com a saúde não é gastar, não. É investimento, viu? Isso, isso, isso mesmo. Olha, deixe seu like e que Deus proteja, abençoe o seu coração, a sua vida. Não queira ter razão. Queira ter sossego. Queira ter paz. É a melhor coisa para a mente, para o coração, para a saúde geral. Para a saúde geral. E no mais, que Deus abençoa e guarda e proteja cada um de vocês.